Olá, galera! Então, hoje começando mais uma aula com movimento uniformemente variado. Bom, para começar a isso de falar do movimento em si, vamos definir a aceleração. O que é a aceleração? A aceleração é a grandeza que vai medir a rapidez que varia a velocidade de um objeto. Então, sabe quando você está no carro e fala para acelerar e vai aumentando a velocidade? É isso. Então, como que a gente vai fazer a aceleração média? Ela vai ser a variação da velocidade, porque a gente quer saber a variação da velocidade em um determinado tempo. Para saber qual unidade usar, é só você substituir o ΔV aqui, pela aquela formulinha que a gente já sabe, do ΔS, que é a posição, pelo ΔT. Isso vai dar 1, uma medida de posição em cima e 2, de tempo embaixo, que vai dar 1 metro por segundo ao quadrado. Também lembrando, essa é a do SI, mas se a questão não pedir, não precisa, mas tá, continuando. Então, o MUV, o movimento uniformemente variado, significa o quê? Que a variação é uniforme, porque ele é uniformemente variado. Então, a aceleração vai ser sempre constante, mas ela tem que ser diferente de zero. Lembrando que, no movimento uniforme, a aceleração pode ser considerada igual a zero. Então, uniformemente variado, ela tem que ser diferente. O MUV acelerado é quando a velocidade aumenta, certo? Quando você fala lá para o seu amigo acelerar no carro. E o MUV retardado é quando a gente está freando, então a velocidade vai diminuir constantemente, gente. Bom, agora a função horária da velocidade. Lembra, a gente fez a mesma coisa com a velocidade uniforme, agora é com a aceleração. A gente vai pegar a fórmula que a gente já sabe da aceleração e vai isolar o V do ΔV ao quadrado. O que a gente vai fazer? Vai pegar aqui, passou esse ΔT para cá, aí ficou a aceleração vezes ΔT, que é igual a velocidade final menos a velocidade inicial. Isso vai dar que a velocidade final vai ser igual a velocidade inicial mais A vezes o tempo, mais a aceleração mais o tempo. Lembrando que esse tempo é considerando que o T₀, o tempo inicial é zero. Agora, o gráfico disso. Bom, o movimento acelerado, lembrando o gráfico da velocidade pelo tempo, ou seja, dessa equaçãozinha aqui. O gráfico do movimento acelerado, então, a velocidade vai aumentar conforme aumenta o tempo, e a aceleração vai ser positiva. E o movimento retardado, a velocidade vai diminuir conforme diminui o tempo, e a aceleração vai ser negativa. Simplesinho até aqui. Agora, a gente vai para a função horária dos espaços, ou do deslocamento lá que a gente vê a posição inicial e final. E como que a gente vai fazer para descobrir o ΔS dessa vez? A gente vai ter que fazer a área que está abaixo desse gráfico aqui, a reta do nosso movimento está aqui, desse mesmo gráfico do slide anterior, desse gráfico aqui, e a gente vai fazer essa área aqui toda. E como que a gente vai fazer essa área aqui? A gente vai ter que dividir ela nesse retângulo e nesse triângulo. A área do triângulo, ela não é complicada. O que é? É base vezes altura ao quadrado. A base, como vocês podem ver aqui, é igual ao T. Base igual ao T, está aqui. A altura é igual ao ΔV, e o ΔV é igual ao A vezes o T, que nem está aqui. O ΔV é igual ao A vezes o T. Então, aqui a gente vai ter A vezes o T, vezes o T de novo sobre 2, que é a área do triângulo. A área do retângulo é fácil também, vai ser o T vezes o V₀, que o V₀ começa aqui, então, aqui é o V₀. Para a gente, aí a gente vai ter o ΔS. O ΔS vai ser a soma dessas duas áreas. O ΔS vai ser, então, o A, T² sobre 2, mais o V, V₀ vezes T. Aí, isolando esse S final aqui, a gente vai ter que o S vai ser igual ao S₀, mais V₀T, mais A T² sobre 2. É bom lembrar essa fórmula, porque fazer tudo isso aqui é difícil na hora, mas tá. E aí, a gente vai ter o gráfico dessa função aqui, que é do deslocamento em função do tempo. Deslocamento em função do tempo. Então, aqui, quando a concavidade, que é essa bundinha aqui, estiver para baixo, significa que a aceleração é positiva, e aí a gente vai ter o movimento acelerado. Quando ela estiver para cima, significa que a nossa aceleração é menor que zero e é o movimento retardado. Só isso, simplesinho. Agora, a equação do Torricelli. Eu vou já pedir desculpas, porque não vai dar tempo de fazer a dedução bonitinha. Então, eu só vou jogar ela aqui. Mas ele vai isolar o tempo da função horária das velocidades, que foi essa daqui, e vai jogar nessa equação aqui. E aí, ele vai chegar nessa expressão. E por que essa equação aqui é tão importante? Lembrar, é muito, muito importante lembrar, porque ela não usa o tempo, ela desconsidera o tempo. Então, se a questão não te der o tempo, é essa daqui que você vai ter que usar. Bom, agora ele vai fazer um exercício. O trem de passageiros da estrada de ferro Vitória Minas, que circula diariamente entre a cidade de Cariásica, na Grande Vitória, e a capital mineira, Belo Horizonte, está utilizando uma nova tecnologia de frenagem eletrônica, ou seja, ele vai frear a frenagem. Com a tecnologia anterior, era preciso iniciar a frenagem cerca de 400 metros antes da estação. Atualmente, essa distância caiu para 250 metros, o que proporciona redução no tempo de viagem. Considerando uma velocidade de 72 km por hora, qual o módulo da diferença entre as acelerações de frenagem e antes da adoção? Bom, a gente vai ver aqui as respostas, elas estão todas em metros por segundo ao quadrado. Então, esses 72 km por hora, ele vai ter que converter para metros por segundo ao quadrado. Então, aqui, o V₀, que é sempre a velocidade inicial do trem, vai ser essa, até ele parar. Aí, a gente vai converter e vai dar 20 m por segundo, certo? E perceba que, na questão, ele não te dá o tempo. Então, a gente vai ter que usar a equação de Torricelli. É essa daqui. Ela vai ficar ali no cantinho para a gente lembrar dela. O V final é zero, porque ele vai partir do 72 até parar. Simplesinho. E aí, o V₀², que a gente vai ter que usar aqui, vai ser igual a 400 sempre. Bom, a tecnologia anterior, o ΔS, que é o tanto que ele precisa deslocar, é de 400 m. Então, substituindo todos os valores na Torricelli, aqui, o V₀², mais o 400, mais 2, vezes a aceleração 1, que é da tecnologia anterior, vezes o 400, que é o ΔS. Isso vai dar 800 a 1, que é igual a menos 400. Você passou isso 400 para cá. Então, o A₁ vai ser menos 0,5 m por segundo ao quadrado, menos porque ele está freando. Já a tecnologia nova, ele só precisa de 250 m até ele parar. Então, substituindo ali na nossa equaçãozinha do Torricelli, vai ficar 0, que vai ser igual a 400, mais 2 vezes a aceleração nova, vezes 250. Isso vai dar 500 a 2 igual a menos 400. Então, o A₂ vai ser menos 0,8 m por segundo ao quadrado. E ele está pedindo aqui o módulo da diferença. Então, a gente vai fazer o módulo da diferença. Pega o final menos o inicial. O final menos o inicial vai ser menos 0,8, menos 0,5, que dá mais 0,5. Isso vai dar menos 0,3. Só que com o módulo fica 0,3. Então, a resposta vai ser aqui a B. Bem facinho essa. E perceba que o Enem, normalmente, ele te dá pelo menos 3 opções absurdas e 2 que você pode ficar na dúvida. Então, assim, esses valores muito grandes, assim, não podia ser, né? Esse valor também muito pequenininho. Continuando, vamos para o próximo exercício. Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre as estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações. Entre duas estações diferentes. A locomotiva parte do repouso com aceleração constante por um terço do tempo, mantém a velocidade constante por outro terço e reduz a velocidade com desaceleração constante no trecho final, até parar. Então, vamos já ver quais são os nossos movimentos. O primeiro vai ser a aceleração, movimento normal. O segundo vai ser de velocidade constante, o MU. E o terceiro vai ser o movimento retardado. Qual é o gráfico de posição em função do tempo que representa o movimento desse trem? Bom, deixa eu pegar aqui o nosso gráfico. Esse gráfico aqui, ó. Esse movimento aqui é o acelerado. Esse aqui é o retardado do deslocamento em função do tempo, certo? Da posição em função do tempo, desculpa. Bom, o primeiro momento, ele vai acelerar. Então, ele vai fazer esse movimento. Esse aqui está certo. Esse aqui já está errado, ó. Ver como ele está indo reto. Ele tem que fazer a curvinha, porque ele é uma parábola. No segundo momento, ele vai ficar o quê? Velocidade constante. Aqui, ó. Velocidade constante. A gente viu esse gráfico lá na outra aula. Aqui, a velocidade não está constante. Ela está aumentando. Então, esse aqui já está errado. Mas, no final, ele vai fazer esse movimento aqui, porque é a desaceleração. Tá ok. Mas não é a A. Por que não é a A? Porque aqui no final, ó, ele volta para a posição inicial. E ele quer entre duas estações diferentes. Ele não vai voltar para a mesma estação. Então, qual que é? Esse aqui não pode aqui, ó. Está errado aqui. Esse aqui está reto e reto também não pode. Agora, vamos olhar a D. Ele está fazendo um movimento acelerado, velocidade uniforme e desaceleração, porque a posição final é diferente da posição inicial. Então, o movimento desacelerado dele vai ser esse daqui. E por hoje é isso. Bons estudos para vocês. Fiquem bem. E até a próxima.